Um lugar especial, onde a magia está no ar Tem brinquedos de montão e a regra é brincar Na Big Festa é assim, tem brinquedo pra valer do começo ao fim Vem pra Big Festa, vem brincar também Brinquedo é na Big Festa Vem pra Big Festa, vem brincar também Vem pra Big Festa